Essa é pra você que tá procurando um sofá, uma cadeira pra deixar a sua sala com mais estilo, requinte e conforto. Eu estou aqui na Catula Móveis e olha, o Geraldo preparou uma super promoção de fim de ano, né Geraldo? Olha, antecipamos a nossa liquidação, geralmente em janeiro. Então, nesse finalzinho de dezembro, nós vamos dar essa colher de chá até 50% de desconto nas peças anunciadas, expostas. Pra você ter uma ideia, esse estofado aqui, 2,50 metros, os dois assentos retráteis, a almofada de encosto solta, ele está com a torno de 40% de desconto. 40% de desconto, Geraldo? Vai ficar por apenas R$ 2.276,00, esse preço à vista, ou 12 parcelas de R$ 227,00. Temos também aqui, olha, poltrona patchwork, com 40%. De R$ 1.215,00, a poltrona por R$ 730,00, o Puff de R$ 730,00 com 40%, por apenas R$ 430,00, mas aproveite. São as peças expostas, aquele que chegar primeiro vai levar. Ô louco, então corre pra cá o endereço. Avenida Manoel Ribas, 4002 Santa Felicidade. E o telefone? 3335-4695. Catula Móveis, vem pra cá que você vai sair com um sofá lindíssimo.